Eu te quero Eternamente Pois não vivo sem você Estás cansada de saber Que eu te amo Que eu te amo Baby, baby, juro te amo demais Pois sem você sou capaz De deixar tudo Bringar com o mundo Baby, baby Sonho com o seu amor Sonho em provar seu sabor É o que mais quero Eu sou sincero Sou louco por você Agora o que me resta é felicidade É de coração, é pura verdade Você merece ser feliz com outro alguém E quando estava com você Era tão gostoso, tão lindo O teu sorriso Era carinhoso Quando você só chamava O meu nome pela cor Agora o que me resta é encontrar alguém Que tenha qualidades que você tem Que essa mina nunca interfira no romance a dois Só posso te dizer que já estou legal É muito especial É muito especial E essa mina, meu amor, não pode ser você Vai, Capitão América Homem-Aranha Homem-Aranha negro É muito especial Homem-Aranha negro É muito especial É muito especial Obrigado.